Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você compartilhar o seu perfil lá dentro do WhatsApp para as pessoas estarem acessando a sua conta do Twitter Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone Bom, vou estar vindo até o Twitter aqui no meu celular Logo em seguida vou avinhar até o meu perfil E aqui dentro vai ter a opção do lado da lupa de 3 pontinhos Você aperta nessa opção e logo em seguida vai aparecer compartilhar Aperta em cima E aqui vai ter a opção de você copiar o link ou então de estar enviando no WhatsApp, no Gmail, Facebook, Instagram Vou apertar aqui no WhatsApp Vou estar enviando para um dos meus grupos aqui Pronto E aqui já vai ter enviado o link de acesso do meu perfil no Twitter Como vocês viram é muito simples de estar fazendo isso sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família Jotecfone 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 O que é isso?